Em primeiro lugar, obrigado Deus, um beijo, um abraço bem gostoso para todo mundo e se você tá navegando aí pelo YouTube, calo diretamente no Partiu Aventura, vamos lá todo mundo comigo fazer uma jornada pelo litoral sul de São Paulo. Galera, já entrando aqui, já no comecinho aqui, já dentro de cara, com o pé de goiaba. Tudo indica que é goiaba branca, moçada. Tá o perfume de goiaba aqui que você nem imagina. Estou escondido, ó, bem escondido. Tem um monte, ó, tudo maduro, galera. São graúdas. Tá o perfume aqui por dentro que você nem imagina. Vou colher umas aqui, né? Vivo com fome, né, galera? Tem que ter força para caminhar. Vão ser todos comigo aqui fazendo uma jornada aqui pelo litoral sul. Vai lá, galerinha. Se inscreve no canal. Vem fazer parte da minha família. Vou ficar feliz pra caramba em saber que você vai fazer parte da minha família, ok? Deixa uma mensagem. Faz do jeito que manda o figurino. Ativa o sininho e deixa aquela mensagem falando que gostou do vídeo, tá fazendo parte da minha família. Porra, e quando você visitar um amigo também, vai lá, galera. Se inscreve no canal, deixa um joinha, dá uma mensagem bem gostosa pro amigo. E assim que se faz. Aí nós dependemos muito de vocês, da inscrição, de vocês, do comentário e do joinha. Todos no YouTube, depende da sua inscrição, do seu comentário, do seu joinha, ok? Vamos lá, todo mundo comigo. Gente, tá muito gostosa essa goiaba aqui. Muito gostosa mesmo. Dei de cara. Mas tô chegando na praia já. Uns 15 minutos, 20 minutos, já tô na praia. metendo o pé nessa areia aqui, ó. Obrigado, Deus. Tem que agradecer mesmo. Isso é um caminho que cura, cura os olhos, cura a alma. Faz um bem tremendo, tremendo mesmo pro ser humano isso aqui, galera. Quando você chega num lugar desse, não tem ninguém, uma praia deserta. Olha que lindo. Nós temos que agradecer sempre a Deus. Eu não peço. Eu só agradeço a Deus. Obrigado, Deus. Vamos lá, todo mundo aqui comigo, pelo litoral sul de São Paulo, fazer uma jornada aqui, todo mundo colado comigo. Vamos lá, todo mundo. Gente, não tem ninguém. E o mar tá muito agitado hoje. Muito agitado mesmo. Tá revolto. E tudo indica que amanhã vai tá mais agitada ainda. Então, as ondas bem iradas mesmo, galera. Olha que lugar lindo. Sozinho por aqui. Isso é um tipo de jornada na nossa vida que isso cura. Faz um bem tremendo pros olhos, pro coração e pra alma. Todos vocês estão convidados pra passear aqui comigo, junto, colado com o Oscar, pelo litoral sul, né, galera? Olha que lindo. Parece que o mar não tá agitado, mas tá muito agitado, galera. Tá muito revolto mesmo. Eu tô um pouco distante, tá? Mas tá muito revolto. Tá bonito, muito bonito. Choveu muito a noite. Tá chovendo ainda. Tá muito escuro. Tudo indica. Eu tava vindo pra cá, peguei um temporal legal. Olha que lindo, ó. Tá vendo que tá escuro pro alto mar? Ó, as ondas vêm. Tá muito revolto mesmo. Choveu muito a noite, galera. Choveu muito mesmo. Ah, já não. Quero ver como é que tá o meu litoral sul de São Paulo, né? De São Paulo. Vamos lá, todo mundo. Olha que lindo aqui, ó. O litoral sul de São Paulo é muito bonito. Muito bonito mesmo. A beleza natural dele é muito top. Um dia eu quero percorrer bastante litoral, não sei quanto, mas o dia, Deus quiser, me emitir, por hora de ser mesmo a ele. E a todos vocês também que estão chegando pro canal, isso me dá incentivo a conhecer algum lugar, a filmar e mostrar pra vocês. O Brasil é muito bonito. Caramba, com uns 15 dias na Serra da Mantequeira, porra, Serra da Canastra, é muito gostoso percorrer aquele rio, Rio São Francisco, todo, que é muito top, nada. Gente, se não me engano, se não me engano, o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais. Minas Gerais mesmo. Minas Gerais. Quais divisas já estão em São Paulo, né? A divisa nasce. É grande e extenso o Rio São Francisco. Sério, foi um rio muito velho. Rio São Francisco é top. Não, tem um outro rio bacana. Estou só falando assim. Olha que lindo, olha que gostoso. Espero que vocês gostem do vídeo, cara. Um videozinho aqui pelo litoral sul de São Paulo. É um vídeo que eu venho, que venho trazer um bem-estar pra você e pra mim também. Meus olhos, meu coração, pra minha alma. Tudo isso cura, cara. Isso cura. Só acreditar e ter Deus no coração. Tudo cura. Só você acreditar e ter fé. Olha que gostoso. Muito bonito mesmo. Caminhar no deserto desse, sozinho, com fé em Deus. Na pegada. Na pegada com Deus. É muito gostoso. Uma água bem fresquinha, caindo da montanha. É muito gostoso. A briga. Obrigado, Deus. Temos mesmo que agradecer. Isso é Brasil. Meu Brasil. Nosso Brasil. Só meu, não é nosso. É de todos os brasileiros. Essa água aqui, nessa alminha, é de todos. Água muito gostosa, moçada. Gostosa mesmo. Isso é pra carregar as pilhas. A goiaba também. É muito gostosa. Ainda tem umas quatro aqui dentro da sacola, moçada. Uma e duas. Mas tem umas quatro aqui ainda. É o lanchinho da tarde. A jornada é pauleira. Pauleira. Mas tudo vai correr bem. Isso é ter fé em Deus, acreditar em Deus. E agradecer sempre a Ele. Vamos lá, todo mundo junto comigo. Espero que vocês gostem do vídeo. A jornada pelo litoral sul. Olha que lindo mesmo. Olha que lindo mesmo. Estou feliz. Muito feliz mesmo estar aqui. Esse paraíso. com vocês também, em pensamentos, juntos. E agradecendo sempre a Ele, o Todo-Poderoso, a Deus. Deu muita fé. Vou repetir para vocês. Gente, eu não sou de muito pedir a Deus, não. Sou mais de agradecer mesmo. Sempre agradeço. Só estar aqui no lugar desse, para mim, porra, isso aqui é uma dávida de Deus mesmo. Essa é uma riqueza assim, que não se paga, galera. Em saber que eu estou caminhando, enxergando, porra, respirando tudo isso aqui. É muito bom. Um beijo no coração de todo mundo. E estou indo. Espero que vocês gostem do vídeo, ok? E vem você aí, ó, fazer parte da minha família. Se inscreve no canal. Fala para mim se gostou do vídeo. Pô, deixa a mensagem bem gostosa. E vamos caminhar junto. Pelo litoral sul, pelo nordeste, pelo sul. Não importa. Beijo no coração de todo mundo.